Algumas acusações são muito duras, algumas acusações doem bastante. Uma coisa é você ser acusado de uma situação banal, ou de você ser acusado injustamente, outra coisa é você ser acusado de filho do diabo, sim, filho do diabo, mas como assim? É, infelizmente vivemos num país onde muitas pessoas têm sido filhos do diabo. E eles não entendem isso, eles não conseguem compreender isso. Algumas pessoas acham que ao criar uma narrativa mentirosa e a repeti-la frequentemente, podem levar as pessoas a serem enganadas e acharem que aquela mentira é uma verdade. E assim passa a ser no conceito social uma verdade, o que na verdade é uma mentira. E é por isso que a gente vê tanta gente especializada nisso, provocar mentiras. Durante as campanhas eleitorais, nossa, como tem gente que inventa coisas, que aumenta coisas. E um dia desse eu vi um político explicando que ele não é mentiroso, que ele é um estrategista de comunicação. Então ele fala coisas que possam gerar um pensamento nas pessoas sem que ele tenha dito explicitamente aquilo. Então ele contou que, por exemplo, uma vez ele disse, fulano de tal pode ser do futuro ministério do presidente tal. E aí todo mundo ficou achando que estava vendo algum tipo de articulação para que o fulano de tal fosse ministro daquele presidente. Só que não existia nada disso. E aí ele explica. Eu falei, fulano pode ser, ele pode ser, ele tem idade para ser. E se o futuro presidente convidar, ele então pode ser. Ou seja, ele criou uma fake news, ele criou uma mentira que não tem base nenhuma. E dizendo o seguinte, não, eu não falei nada de errado. Eu só disse que uma pessoa pode ser, se o outro convidar. Só que o outro não quer convidar, não interessa. Eu quero que as pessoas pensem o que eu falei. Sabe o nome disso? Mentira. Sabe o que é o nome disso? Ser imitador de Satanás. Será que você também tem sido um mentiroso, reproduzindo mentiras, porque você não refletiu sobre elas? E não parou para pensar se elas eram verdadeiras ou não? Será que você está ouvindo coisas e falando adiante, como se fossem verdade? Dá uma olhada nesse texto. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha o que esse texto está dizendo, e quem está falando é o próprio Cristo. que aqueles que vivem uma vida de mentira estão imitando Satanás, porque ele é o pai da mentira. Estão demonstrando filiação a Satanás. Será que você tem se deixado levar pelos discursos mentirosos? Será que você, para se safar de uma situação, você tem usado da mentira? Será que você tem tentado passar uma imagem de que você é alguma coisa que você sabe que não é? Será que você se aproveita da fraqueza das pessoas, da limitação emocional das pessoas, para enganá-las e assim atingir seus objetivos de vender, de ganhar algum tipo de posição, de ter algum tipo de ajuda, ou enfim, de ter algum benefício? A mentira é tão nociva que quando você começa a repetir uma mentira, repetir uma mentira, repetir uma mentira, repetir uma mentira, chega uma hora que você começa a achar que ela é verdade. Tem gente aí dessa política, tem gente hoje desse país que mente tanto que, na boa, eu nem acho que eles sabem que estão mentindo mais. Eles falam uma mentira com tamanha veemência e repetem tanto que talvez já estejam acreditando na sua própria mentira. É aquele político corrupto que fala assim, eu nunca roubei. É aquele político corrupto que fala, não existe ninguém como eu na política. Será que você tem sido uma pessoa assim, que tem mentido tanto que você já está acreditando na sua própria mentira? Vamos lá. Você é um cristão? É cristão? Você vive como seguidor de Cristo? Você aproxima as pessoas de Cristo com a sua forma de viver? Ou você é uma fraude? Você diz que é cristão, mas se olhar para a sua vida no detalhe e vê que você pouco interage com a Bíblia, pouco ora, pouco se preocupa em levar as pessoas a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, pouco colabora com o reino de Deus, não contribui financeiramente para o bem de ninguém e muito menos do reino de Deus? Enfim, que cristão é você? Você pode falar que é, mas a sua vida não demonstra isso. Ser cristão é ser um imitador de Cristo? Não minta para você mesmo? Você é uma boa pessoa? É? O que seu pai diria sobre isso? O que sua mãe diria sobre isso? O que seu esposo diria sobre isso? O que sua esposa diria sobre isso? O que sua família diria sobre isso? O que seus funcionários diriam sobre isso? O que seus patrões diriam sobre isso? Se muita gente falaria diferente, você está achando que você é o tal, você está se enganando, você é mentiroso para si mesmo. O pior mentiroso é o que mente para si mesmo e ainda acredita. É uma mentira que nos assusta, a mentira para si mesmo e você acreditando. Uma pergunta difícil de ser respondida é quem você é? Nós não queremos admitir quem somos. E por que não admitimos quem somos nas nossas limitações? Não mudamos na nossa arrogância. Só vamos mudar de verdade se nós acreditarmos que verdadeiramente temos muitas virtudes, mas temos muitos defeitos. E que no compêndio dos dois somos pessoas reprováveis em muita coisa. que Deus te dê a verdade sobre você e que Deus te dê a verdade sobre os outros. E que Deus te dê a verdade sobre os princípios de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Copia esse vídeo, mantém o link desse vídeo contigo e vai mandando para todo mundo, para todo mundo que você quer que viva a verdade em Deus. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.